Olha a pontezinha ali, galera. Acho que a gente vai dar a volta e vai subir nela, né? Pra sair, pra gente ter que descer, né? Ir pro sul. Então a gente vai ter que entrar aqui. E aí quando a gente estiver na reta, na retona lá na estrada, aí a gente vai ler os comentários aqui, algumas perguntas interessantes, alguns agradecimentos. Fala, galera. Rafa e Binária. Chegamos a mais um vídeo de American Truck. Fazia tempo que eu não trazia esse no canal, mas não é por não querer jogar. Na verdade, vocês sabem que eu gosto muito. Foi por falta de oportunidade mesmo. Muitos jogos novos. E ele acabou ficando um pouquinho pra trás, mas vamos voltar. Tem resposta pra responder, tem novidades pra contar pra vocês aí. Muita coisa pra gente conversar nessa viagem, tirar muitas dúvidas relacionadas também, não a só o American Truck, como o automobilismo virtual, que a galera pergunta, aquelas perguntas recorrentes, eu vou responder aqui no próprio American Truck. Beleza, galera? Eu deixei aqui pra vocês verem como eu estou no momento, nível 5 ali. A distância percorrida, 70 mil dólares. Eu preciso de mais ou menos uns 120 mil pra pegar um caminhão que eu quero. A galera jogou um balde de água fria, na verdade me ajudou, mas jogou um balde, dizendo que os caminhões são por nível e realmente são por níveis. Então não é qualquer caminhão que eu posso comprar. Não é só sentar aí e já dar tchauzinho no banco. tem que trabalhar muito. Então vambora. Galera, eu separei essa aqui. Apesar de não ser a mais rica, eu acho que é bem interessante. A gente sai de São Francisco, vai até Los Angeles. A gente deve pegar alguns pontos turísticos, principalmente de São Francisco. Eu acredito ter a ponte aí, a famosa ponte de São Francisco. e também a mais longa, né? Uma das mais longas que tem aqui, 5 horas e 47. A gente vai sair às duas e pouco da manhã e chega às nove da manhã. Legal, vai ser bem interessante. Vai pegar amanhecendo. Então vambora, galera. Vamo pra pista, não. Vamo pra estrada e vamo dar uma voltinha. Acabou a minha água aqui, cara. Então vamo sem água hoje mesmo, sem café. Vambora. Vamo ligar aqui o brinquedo. Ligar a luzinha dele também. Deixa eu ver se tá na luz alta. Não, não tá na luz alta. E vambora, galera. Hoje não vai ter convidado especial porque tá todo mundo aí muito puxado, né? Não é só eu, não. Então é difícil a gente bater os horários. Então quando dá um horáriozinho, eu já corro pra fazer. E também, galera, talvez esteja prevendo viagem aí pra frente. Então eu quero... Eu não posso perder tempo esperando pra fazer... Fazer conteúdo. Eu tenho que fazer o mais rápido possível, entendeu? Se não, eu não vou conseguir fazer muito conteúdo. Então vai ter conteúdo até de American Truck que a gente... Eu nem vou responder vocês, né? Relacionado ao vídeo, né? Eu vou simplesmente... Opa, acho que já abriu. Já abriu. Eu vou simplesmente fazer as viagens, né? E aí vocês entendem. Porque eu tenho que guardar algumas viagens de American Truck até pra vocês não ficarem sem conteúdo. Então eu quero ver se eu... Hoje mesmo eu já gravo umas três viagens aí pra eu ficar bem seguro e ir soltando aos poucos pra vocês. Beleza, galera? Então é isso. Temos aí... Cinco horas da manhã é o horário de chegada lá. Será que eu li errado? E a gente tá... Que horas são agora? Oito e pouco da noite. Pô, acho que eu li errado o que eu falei pra vocês. Desculpa. Na verdade a gente tá saindo à noite e chega às cinco da manhã. Então a gente vai pegar anoitecendo. Já foi o pôr do sol. O que eu li errado lá? Mas tudo bem. Vambora. Olha a pontezinha ali, galera. Acho que a gente vai dar a volta e vai subir nela, né? Pra sair, pra gente ter que descer, né? Ir pro sul. Então a gente vai ter que entrar aqui. E aí quando a gente tiver na reta, uma retona lá na estrada, aí a gente vai ler os comentários aqui, algumas perguntas interessantes, alguns agradecimentos. E olha aí, galera. A gente não tinha visto, hein? Olha que show aí, ó. Cidade Zona. Olha o mar. Então vambora. Eu vou usar um pouco o mouse aqui. Eu acho que fica legal pelo fato da gente ter tipo um... Uma câmera, assim como virasse o rosto. E aí eu coloco mais ou menos aqui. E depois eu corrijo aqui no botão. Eu mudei aqui o cruiser pra gente poder mexer no painel aqui do computador de bordo pra gente ter um pouquinho mais de informação. E eu deixei o cruiser aqui no... No meu teclado, porque fica bem fácil. Isso ali eu já sei. Eu não vou esquecer. E vambora. Vamo lá, caminhão. Sobe aí, caramba. Eu não vi quantas toneladas. Era material frágil, né? Mas eu não vi quantas toneladas a gente tá carregando. Eu vou dominar as duas pistas. Eu quero nem saber. Vambora. Dá de barbeirão aqui. Ali é um estacionamento. É engraçado, né, galera? Aqui no Brasil a gente tem muitos prédios e se você tiver de avião você não sabe bem localizar o centro, né? Nos Estados Unidos, quando você tá chegando, tirando Nova York, assim, que é uma cidade grande, gigantesca aí, que parece um pouco a cidade aglomerada do Brasil. Mas você pega, por exemplo, cidades onde você, de avião, você vê um bloquinho de prédio e esse bloquinho de prédio é o centro da cidade, né? E o resto é só casa e mato e aqueles condomínios. É condomínios de casa, condomínios de casa e, de repente, de longe, você vê um prédio e você sabe que é o centro, né? Então, tem muito espaço, né? Não é uma coisa muito aglomerada na maioria das cidades, né? Então, são centros que a gente consegue localizar de longe. Não conheço São Francisco, mas acho que São Francisco deve ser tipo Chicago, Los Angeles, talvez mais próximos até de Nova York. Talvez seja até mais aglomerado. Você conhece lá e aí? O que você me diz? Chegando de avião. É, pô, porque só daqui, olhando pelo espelho de retrovisão, já dá pra ver que tem bastante prédio, né? Você pega, por exemplo, Charlotte. Pô, eu lembro do... Como é que era o nome do time de lá? Era o Boston Celtics, antigamente. Muito antigamente. Então, sempre tive noção que Charlotte era uma coisa grande, né? E, pô, é... Prédios assim que você conta no dedo, sabe? Te dando um exemplo só. Tem vários, mas só pra te dar um exemplo. Então, vambora, galera. Vamos dar uma olhada aqui pra distância. Combustível. Aqui, ó, acho que é o gasto. Temperatura. Vamos deixar aqui. Olha o túnel lá, galera. E não adianta trocar um pouco, ó. Agora adianta. Estamos chegando no máximo. Eu não queria perder nem um pouco de... De embalo, mas... Tava valendo mais trocar marcha aqui. E eu já vou falar. Teve um amigo meu aí. Eu já vou tocar no nome dele que ele me falou sobre as trocas de marcha. Então, talvez ele tenha razão. Porque... Você pega em carro turbinado, carros de turbo, ele tem um ponto certo pra você trocar marcha, que é o ponto alto de torque dele, né? O torque máximo. O torque máximo de potência. Então, às vezes, você troca em certo número, né? Então, ele me falou. Rafa, troca ali entre os... Os dois mil, os vinte ali. Né? Os dois mil giros. Não vai até o vinte e cinco, porque senão ele perde força e tal. E eu acho que é isso, galera. Eu acho que... Ele tem razão. A gente acabou de ver isso, né? Opa! Quase que eu estourei agora. E a marcha não entrou, entrou agora. Ali era tipo um pedágio. Então... E a gente precisou pagar. Acho que é só quem vai atravessar a ponte. Então, basicamente, é isso. Então, eu vou tentar trocar a marcha um pouquinho mais curta para a gente ver, ó. Caminho de Los Angeles. Cidadezinha bem legal. Viagem à noite. Eu acho que uma viagem à noite é bacana também. E já estamos entrando na estrada, galera. Então, vamos embora. Primeira pergunta que eu vou responder, antes que eu esqueça, é a pergunta do Rodrigo Souza. O Rodrigo... no site da UFR Brasil, que vocês sabem que é a minha página lá no Facebook, UFR Brasil. Se inscreva lá. Ele perguntou... É uma pergunta que muitos fazem, né? Rafa, qual a diferença do aceto para o project? O que você está achando do aceto? Como que é a física do aceto? Ou como que é a física do project? Qual a diferença dos dois? Isso me perguntam todo o vídeo. Aí eu falei para ele, eu falei, Rodrigo, você se importa de eu responder no vídeo de American Truck? Ele, não, vai ser legal e tal. Agora vamos fazer uma coisa que o Zedrum falou. Vamos reduzindo devagar aqui. Para a gente não precisar depois frear. Vai que tem um carro parado ali em cima. E agora vamos entrando na rodovia aqui. E então, eu vou responder, viu, Rodrigo? E a galera que está em dúvida. O que eu estou achando do aceto? O aceto está sendo um jogo fantástico para mim. Ele abriu portas. Ele está fazendo no meu canal conhecer novos pilotos aí. E a física dele... Vamos jogar luz alta na cara, galera? Aqui está muito escuro. E a física dele é muito show. Funciona direitinho. É um Force Feedback que eu não tinha conhecido ainda. A parte de tunagem. Eu ainda não tunei, mas se o Force Feedback e a física está funcionando perfeito, acredito que o próprio... Vamos ligar o controle de distração? Que o jogo não vai decepcionar também na parte de tunagem, né? Então, as diferenças. O Force Feedback, ele é um pouco mais exato. A física do jogo, eu acho ela um pouco melhor do que a do Project. Pouco melhor. Pouquinha coisa. Sempre pouca coisa, galera. É mais fácil de você corrigir o carro, tá? Eu estou percebendo assim, ó. Quanto mais real é o jogo, quanto mais real é a tunagem, quanto mais simulador é o jogo, na minha opinião, mais fácil é de pilotar. Eu, eu estou achando mais fácil de pilotar o jogo mais real possível, tá? Isso eu já tinha comentado num vídeo. Então, eu não tenho medo de pegar um jogo, de avançar, de comprar um volante, tá? Agora, o que vocês vão sentir é pegar um volante e você tentar jogar The Crew, tentar jogar Forza. Não joguei o Gran Turismo, então eu não posso falar dele. Aí já são jogos que estão abaixo até da semi-simulação, tá? Eu digo assim, que existe, ó, existe em dois pontos, arcade e simulador. E existe aqui o meio, tá? Então, assim, o Forza, ele está entre o semi e o arcade, tá? E o Project, ele está entre o semi e o simulador. Coladinho lá no simulador, como o Forza está coladinho no arcade lá atrás, tá? Então, é... E isso não quer dizer que o jogo é bom, que jogo de simulador é coisa demais. Por favor, galera, estou dando minha opinião, tá? Então, vamos lá. Então, nesse ponto, eu acho que ele é um pouco melhor, tá, Rodrigo? É... Tudo... Outra coisa que o pessoal está perguntando, Rafa, Force Feedback, o que você está usando? Pressão de pedal, o que você está fazendo? Galera, está tudo padrão. Eu não mudei nada. Tudo padrão, tá? Force Feedback, pedais de freio, tá? Tudo padrão. O meu pedal, o G920, ele é muito duro. Tá? Então, para mim, está sendo ótimo, porque ele está quase que um... É quase que um... Ah... Um ABS natural, tá? Então, porque você pega um freio mole, e você pisa, ele vai embora, né? Então, você pode frear e travar teu pneu. Galera, PC para console. Pelo fato de eu achar e estar sentindo que o PC, por exemplo, você pode, talvez, configurando, talvez fique igual. Mas, por exemplo, eu pego o Project. O Project no PC, ele, para mim, é mais fácil do que no console. O Force Feedback funciona melhor. A física funciona um pouquinho melhor, tá? Aí, você me pergunta, o aceto, será que vem assim? É possível, galera, tá? Mas, tomara que chegue o mais próximo possível do PC, ou que seja igual, tá? Então, eu estou sendo bem sincero. Às vezes, sei lá, eu faço um minuto, numa volta lá no Xbox, e eu suei pra caramba para fazer um minuto. Eu entro no PC, eu faço em 30 minutos, desde uma hora, sabe? Então, é isso que eu estou dizendo. Parece que é mais fácil pegar no PC. Galera, vamos abastecer aqui? Eu estou com medo dessa... A gente está meio longe, essa gasolina já está baixa. Vamos dar uma abastecida? E a gente nunca abasteceu aqui? E aí, a gente já... Vamos ver se dá para abastecer aqui? Dá. Aqui, ó. E aí, você já conhece o posto, a gente conversa mais um pouquinho. Porque se não, na metade da viagem, lá no centrão, dá um problema. O combustível está lá embaixo, a gente tem um tempão ainda de viagem. Então, vamos embora. Vamos parar aqui. Desliga o motor. Ó, freio de mão, desliguei o motor. A gente vai segurando aqui, né? Não vamos dar muito gasto para o nosso contratante. Vamos ver aqui, ó. Vamos botar... Aqui está bom, acho, né? 70 galhões. Já foi para caramba. Já até gastei demais. Mas aí, fica para o próximo cara que pegar esse caminhão. Opa! O que eu fiz? Deixei morrer? Ah, o freio de mão está ligado. Sai devagar aqui. Então, é isso, galera. Então, acho que eu deixei bem simples para vocês. A explicação bem bacana. sobre a diferença, tá? O acerto, ele está mais para o simulador, mesmo pouca coisa. E o console, as respostas no console são no PC, as respostas no PC são mais exatas, tá? Do que no console e esses jogos. Eu espero que o acerto venha melhor um pouco, tá bom? Mas, galera, dá para se divertir. Toda quinta-feira eu jogo com a minha equipe. Para você que quer jogar no Xbox comigo, no Xbox quinta-feira, quinta-feira é o único dia que eu estou tendo tempo para brincar com a minha equipe. Jogar, se divertir, dar risada. Então, vamos lá. Mas, galera, é para se divertir. Bateu no teu carro, dá risada. Lá a gente não faz nem questão de ganhar. O cara está mais rápido, a gente abre para o cara, a gente vai trocando ideia. É risada do começo ao fim. É brincar comigo. Não é para correr, não é para se matar. E é por isso que eu fujo, às vezes, de muita competição, tá? Porque eu uso isso. Serviço de passagem direita pela balança. Porra, galera. Então, vocês pegaram... Vocês pegaram posto de combustível e agora estão pegando a pesagem, né? Então, vamos embora. Vamos pesar isso aqui. Tem que entrar bem baixinho aqui, ó. 15, né? Vamos entrar em 15 aqui, bem devagarzinho. Só para a gente não levar uma multa aqui. E vamos lá pesar e vamos tocar. E é isso aí, galera. Então, já foi respondido. Agora eu vou pegar ali, falar os nomes da galera aqui, comentou comigo. Comente, deixe a sua pergunta aqui no vídeo que vocês estão vendo agora, independente de ser do América ou não ser do American Truck, beleza? Então, vamos embora. Vamos diminuir aqui. Vamos ver essa pesagem. Aperte entre para inspeção. Peso bruto, ó. Bastante peso, hein, galera? Vamos embora. A libra é mais ou menos 500 gramas. Então, tem aí 30 mil. Se deu 64, então tem 30 mil toneladas. É isso? Caramba! Deu 65, né? Mil libras, né? Porra, 30 toneladas, galera. 30 toneladas. Tá louco. 30 mil não. 30 toneladas, hein, galera? Pelo amor de Deus. Mas é isso aí. Então, vamos embora, galera. Vamos aproveitar essa retinha. Vamos botar uma... Quatro e pouco. São uma da manhã. A gente tem mais três horas de viagem. Vamos botar uma velocidade aqui legal de economia de combustível. Aqui tá bom. E vamos... E vamos de boa dar uma olhada aqui nas conversas da galera. Então, pessoal, vamos lá. Abração aí. Hora do abraço do Rafa Vinha aí. E de comentar algo interessante. A polícia acabou de passar. Ainda bem. Então, vamos lá, galera. O Ademilson. Abração pra Ademilson. O Gustavo. Gustavo Gesser. Esse Gustavo Gesser foi que abriu o meu olho pro Race Room, que essa semana vai sair corrida de WTCC. Galera, WTCC. Se eu falar pra vocês que Thiago Monteiro tá sabendo dos meus vídeos, vocês acreditam? Então, não vou falar mais nada. Esperem e vejam o que vai acontecer mais pra frente. Então, vamos embora. Vamos continuar aqui. Abração pro Eduardo Portão. Ele que pediu os vídeos mais longos. O The Wolfman Games, amigão aí também. Tem um canal show de bola. O Tico Full foi que me comentou. Ele fez algum comentário. Ah, sobre a troca de marcha nos RPM. Valeu aí, Tico Full. Show de bola. O Juan. O grande amigo meu, o Juan, falou que aquele caminhão que eu queria, aquele top do... Parece o caminhão do Falcão, que não era pra eu comprar. Era pra tirar uma queda de braço pra ganhar o caminhão. Rodrigão. Valeu, Rodrigão. Vinícius também. O Monori. Valeu, Monori. O Mauro. O Grande Mauro. César Augusto. E vamos olhando pra frente aqui. O Sidney. Grande Sidney. O FH, meu amigão FH. Que eu comentei que o canal dele não sabia se estava ativo ou não estava ativo. Está ativão. A FH aí está só esperando o Fórmula 1 chegar pra gente fazer umas corridas legais aí. Galera aí, meu amigo do MDMB Racing também. Tem um canalzinho show de bola. Douglas, valeu. Luquinha. Grande abraço, Luquinha. Sempre apoiando a gente. Lucas Sena. O Ramon. O Leonardo. Rodrigão Souza. Valeu, Rodrigo, pela pergunta. Está respondido aqui. Muito obrigado também por tirar dúvida não só tua, mas da galera. Nicolas. O Ricardo Souza. Mas me pergunta se eu vou estacionar estacionar esse caminhão. Cara, não dá pra perder tempo estacionando. Eu sou ruim. Não quero nem que vocês vejam. Sou barbeiro de caminhão pra estacionar. Mas também eu nem tentei ainda muito, tá? O Abner Dutra. O Edson. Valeu, Edson. O Rubens. O Zé. O José Carlos, que é o outro Zé. Ele falou sobre as músicas. Ele queria que eu botasse umas músicas mais legais de caminhão. Só que não posso. Eu só boto as músicas nas minhas aberturas porque tem menos de 20 segundos. Senão eu tomo um strike. O Roberto Seixas. Grande amigo Roberto Seixas. O Zé Drum, cara. Esse cara é o primeiro caminhoneiro do canal. O Zé Drum. Gente boa. Já volto a falar do Zé Drum. Deixa eu ver quem mais tá aqui embaixo. Danilo Silveira. O Vinícius, eu já falei. O Quins. A Leiliane, a nossa primeira mulher do canal. E o Tafman, que logo, logo aí se bobear vai estar comigo aí trocando uma ideia aí. Me ajudando aqui a fazer isso. Essa barbeiragem que é pilotar e olhar pro lado. O Zé Drum, galera, ele é caminhoneiro. E, ô cara, não entra aí, meu irmão. Você é louco. E ele me dá altas dicas. Opa, ele me dá altas dicas de caminhão. Me ajuda pra caramba. E... tem muita experiência pra passar pra gente. Tava elogiando, né? Porque eu tava dirigindo aí o Romeu e Julieta, que são duas partes traseiras juntas, né? De cargas. E... E também dando dica pra como desgastar menos o pneu da frente. Como fazer curva, troca de marcha, parte de subida pra não ter desgaste de embreagem, né? Então, mesmo que o jogo não tenha uma simulação total, já é uma informação bacana pra passar pra vocês, né? Mesmo sem o jogo ser tão simulador assim, de caminhão, né? Então, valeu, Zé. Tamo junto. Fica sempre presente com a gente. Quem sabe aí a gente um dia não grava uma viagem aí, Zé, de caminhão aí. Então, vambora. Já estamos chegando no limite aqui. Deu certinho, né, galera? Deu certinho aqui. Olha o que o Zé falou. Então, a gente vem diminuindo aqui de boa. Ó, vão ter dois carros lá, ó. Então, eu já vou bem devagar aqui, ó. Eu já vou bem devagar, ó. E um vai parar lá. E eu vou bem devagarzinho aqui, ó. Ó, pra ver se dá tempo. Vamos ver se vai dar, Zé. Ó, essa batida aí que dá a mexida na tela, galera, é o mouse que tá aqui embaixo, tá? Que quando eu bato forte, ele dá uma tremida e mexe na câmera de dentro. Não é problema do vídeo, não, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Acho que deu. Vamos lá, Rafa. Não bate, não, Rafa. Tá bonita a viagem. Vambora. Então, ele fala muito sobre abertura de ângulo, de visão, pra não desgastar muito aí a parte de pneu e tal, desgaste e tal. Então, valeu, Zé. Show de bola. Chama mais amigo teu caminhoneiro aí. Ah, a galera me pergunta muito sobre jogar online, cara. Então, putz, galera, todo mundo que me pede, ah, Rafa, vamos jogar Project Online, vamos fazer campeonato, marca um dia pra gente correr, galera. Eu tô disponibilizando um dia pra jogar com a minha equipe, a galera da UFR no Xbox. E mesmo assim, a galera sabe o quanto que eu falho com eles, que eu, às vezes, não apareço por falta de tempo e por outros compromissos, né? Então, imagina marcar um dia pra jogar online, pra jogar corrida. Não dá, galera. Não consigo mesmo. Não consigo, tá? Eu tô tentando correr aí pra poder ir pra BGS. Tô correndo atrás de uma credencial. Quem puder me ajudar, me ajuda aí pra tentar passar um... Uma... Um... As novidades pra primeira vez ir na BGS. Vários amigos alto escalão de youtuber me convidando pra ir pra BGS pra conhecer, pra gente fazer uma bagunça. E eu tô sem tempo e também não quero gastar grana, cara. Então, tô tentando brigar por uma credencial aí pra ver se eu consigo. Então, talvez eu vá pra São Paulo. Se eu for pra São Paulo, galera, vamos fazer o bonde aí, vamos conhecer geral aí, vamos marcar um dia pra gente se conhecer, fazer um churras, fazer uma bagunça aí. Beleza, galera? Então, vamos lá. Vamos estacionar chegando já no nosso destino. Pensei que a gente ia pegar um pouquinho mais de cidade aqui, mas eu acho que a gente não pegou, né? Apertar Enter aqui. Vamos estacionar de frente. Rafa Bundão. Sim, Bundãozão mesmo. Porque se eu for parar aqui, a gente vai demorar mais 10 minutos pra estacionar esse trem aqui. Eu acho que é por aqui, né, galera? Vamos ver se é mais fácil. É, por aqui mesmo. Vamos olhar lá atrás, a traseira dele. Vamos ver. É isso aí mesmo. Vamos abrindo, vamos fechando. Agora vamos jogar o bicão lá na frente, senão a gente vem de ré e tira. Vamos lá, só não raspa o bico. Uou, uou, uou. Até agora não. Beleza, beleza. Olha o poste. É isso aí. Show de bola. Galera, vamos só esperar aqui dar o... dar aqui a parte. Vamos ver pra que nível que eu subi. Vamos ver se deu, vamos ver se deu. Vai, vai. Aê! Desliga o motor. Freio de mão. Desce lá a carga. E é isso aí, galera. Mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Vamos ver se eu já peguei nível 6. Já, já estamos comprando caminhão. Estamos chegando lá. Rafa B vai ficando por aqui. Deixa o seu like, deixa o seu like. Se inscreva no canal do Rafa B. É isso aí, galera. Rafa B vai ficando por aqui. Aquele abraço. Fiquem com Deus. Fui! É isso aí, beleza? É isso aí, galera? É isso aí. . Obrigado.